Já sabe quem é né, Guga na voz, sem cópia, pra parecer mais original Interesseira, maldita, quer meu dinheiro numa transa mal sucedida Prepara a mulher, tua calcinha sabor uva, hoje nós vai transar na mala da viatura Vou te dar muito rajadão, tu macetando com a bunda Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo Não dá uma porra nenhuma, só presta ou tem meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no... A bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Mete, 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 mete bala, te amo, mete bala, te amo, mete bala A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Mete, mete bala, mete, mete bala A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Conelada Interesseira, maldita, quer meu dinheiro numa transa mal sucedida Prepara a mulher, tua calcinha sabor uva, hoje nós vai transar na mala da viatura Conelada A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Não dá uma porra nenhuma, só presta ou tem meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no... A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Mete, 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 mete bala, te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo, te amo A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra tomadinha Mete, mete, mete bala, mete, mete bala A bucetinha, vai dar a bucetinha Mete, mete bala, mete bala, mete bala A bucetinha, doida pra tomadinha Como ali